Olá, eu sou a Andréia Flech e falo de Toledo, no Paraná. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. O tema do vídeo de hoje é um trechinho que eu extraí da música chamada O Ar Nós, da Nancy Age. Vamos experimentar essa sequência, uma leitura musical diferente? Nessa sequência, trabalharemos com o deslocamento lateral através do Jim. Mas primeiro, vamos trabalhar com o recuo. Você irá colocar a perna direita para trás e marcar batida lateral de quadril para trás, para frente, para trás de novo. Coloca a perna esquerda para trás, recebe o peso na perna esquerda, soltando o quadril na batida lateral de quadril. Coloca a batida na direita, na esquerda novamente, abra a perna direita, para onde iremos girar. Um pouquinho mais fluido. Um, dois. Um, dois. Pisei. Me preparo para girar. Você iniciará essa sequência colocando o peso sobre a perna esquerda. Subindo o braço em um, dois, três. E agora, vamos colocar o braço contrário da perna direita, vai para o lado esquerdo, enquanto a perna direita trabalha atrás. Fazemos a inversão, braço esquerdo e braço direito para a direita. E trabalhamos com a perna esquerda atrás. Abrimos o braço em segunda posição para realizar o giro. O giro acontece. Colocando o peso sobre a perna direita, colocamos a perna esquerda do lado, fazemos o deslizamento pelo pé, deixamos o peso na esquerda, para que a direita vá direto recomeçar o reculo atrás. Marcando um, dois. Um, dois. E finalizando, dando um passo atrás e ficando em terceira posição de pernas, perna livre, esquerda. Os braços deste lado também são os mesmos, o contrário da parte do giro. Então, olho para onde vou girar, junto os pés, deixo o peso sobre a perna esquerda, lanço direita atrás, braço contrário. Um, dois. Um, dois. Piso atrás e sustento a pássia. Vamos com a música? E para você que deseja aprender dança do ventre, eu recomendo... Andréa Flech, Dança do Ventre Online, que está na plataforma do Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O curso online tem mais de 50 horas de aulas, bônus e também coreografias exclusivas. E para você que usa as sequências aqui do canal ou as coreografias, na hora de publicar, não esqueça de colocar a hashtag DUM TACATÁ. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal ou do outro lado do curso. DUM TACATÁ. Tchau. Tchau.